Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Paginale! Tchau! O necino de que oi É o necino me batto um mano O me batto um homem Na a mão, a ce a mei boiachim A ce a te A ce a te mim A ce a te mim A ce a mei boiachim E te mei Tchau! 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 U na te te miami Tchau! Tchau! Paginale! Tchau! Paginale! Paginale! Tchau! Mister cofaca! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Então não é isso. Há lá pra lutar. Não vou exprimir. Não vou exprimir. Seuza é amara. Meu Wortel quer dizer. Vou exprimir! Não vou exprimir. Vou exprimir! Não vou exprimir! Não vou exprimir. Não vou exprimir. Não vou exprimir. Mas a 9ª summa! Mas a 9ª summa! O que é o bom? Eu vou contar o meu pai! Vou contar o meu pai!